Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, Banco Inter cancelando contas a rodo. É, vamos falar desse assunto sobre o Banco Inter que vem cancelando cartões de crédito de forma surreal, o cartão black do Inter, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o Banco Inter vem cancelando cartões de crédito, no caso o cartão black, baseado a contratação do Inter do Gourmet naquele período. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo referente a este cartão e os cancelamentos que vem acontecendo com o Banco Inter. Como todos sabem, o Inter tinha aí com o seu cartão black o princípio de ter o cartão ilimitado ao lounge key, o titular e os cartões adicionais. Cada cartão black podia contratar 4 cartões adicionais inteiramente grátis. Mas o Inter quis criar aí uma forma de ser um banco, um banco mais sólido ao cartão black, então eles criaram o Inter do Gourmet. Mas antes de eu entrar no Inter do Gourmet, como funcionava antes o black do Inter? O cliente, ele tinha o cartão black, recebia o cartão, todos os clientes já eram cartões black ilimitados ao lounge key, titular e adicionais, até 4 adicionais sem anuidade e o titular sem anuidade. No entanto, para ter este cartão, você era obrigado a investir 250 mil reais a 1 milhão de reais para ter este cartão e acima de 1 milhão você tinha o black win, que é um cartão black que pontua 1.25 de cashback em todas as suas compras. Esse black de 250 a 1 milhão, 1%. E aí o Inter fez o Inter Week, que é uma campanha de investimentos, aquela semana rodada que nós fizemos na live, inclusive o meu veio dessa gestão, que se você investisse ali, por exemplo, conseguisse chegar a um ciclo de investimentos, 2 mil, na época 2.500, 3 mil, 4 mil reais, você pegava o black do Inter. E aqui na live eu fiz ao vivo para todos conhecerem o cartão. Pois bem, o Inter no segundo ano fez o Inter Week, no terceiro ano não tinha mais, no quarto ano, que agora também provavelmente não deve ter. O Inter está batendo muito forte, lançou a campanha Inter do Gourmet, que é um sistema que você compra por 450 reais, uma assinatura em restaurantes, você pode comprar um prato e ganhar outro grátis nos restaurantes participantes, nas cidades que estão com a parceria. E aí o cliente recebia de graça o cartão black do Inter. Vamos supor que você tinha um cartão de débito, e você colocasse 100 reais de investimento no CDB mais cartão de crédito, você já era apto a pedir o black através do Inter do Gourmet, ou seja, o black com 100 reais. O mínimo seria 100 reais no seu cartão black do Inter. E aí o Inter tinha acesso ilimitado ao longo de aqui. Passaram-se alguns meses, o Inter reduziu o ilimitado para limitado, ou seja, o cliente black do Inter, que era ilimitado no Inter do Gourmet e nas campanhas que o Inter fazia, passou a ser 6 acessos ao longo de aqui. O ilimitado acabou para esse perfil. Aí os clientes dos investimentos, 250 mil a 1 milhão, continuam ilimitados com 4 adicionais. Os clientes chamados de campanha, Inter Week, Inter do Gourmet, Inter Pontos, que vocês participarem da campanha, têm um cartão com 6 acessos. Porém, o ciclo do Inter do Gourmet é válido por 12 meses, e aí você tem que fazer uma nova renovação, ou seja, uma nova contratação do plano. 450 reais, você tem que contratar todo ano 450 reais. Na sua cidade, onde não tem o Inter do Gourmet, é como se fosse uma anuidade, 450 para ter o black do Inter. E onde tem o restaurante, você vai usar, você pode matar essa anuidade, ou esse gasto de 450, usando o restaurante, comprar um ganha outro, você conseguiria isentar a anuidade dessa forma. Pois bem, esse plano Inter do Gourmet para poder ficar mais claro para vocês. E aí o Inter, agora na segunda e de sexta-feira, começou a mandar esta mensagem para os seus clientes. Veja. Olá Maria, a assinatura anual do seu Inter do Gourmet já foi finalizada. Como não houve renovação, você não tem mais acesso aos benefícios do seu plano. Seu cartão Inter Black também foi cancelado. Você pode descartá-lo, pois um novo cartão já foi solicitado e será enviado para o seu endereço. Acompanhe as informações de envio na sua área de cartões. Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa central de atendimento, equipe do Inter. O Inter mandou isso para os clientes, informando que o cartão foi cancelado. Isso não foi um, nem dois, nem três. Na live do dia 20, nós fizemos uma enquete, 20 de abril, onde 25% tiveram o cartão cancelado. Eu, Leandro, estimo 30% em média de cancelamentos. Ocorre que o Inter, ele cumpriu o que ele prometeu. Caso o cliente não assine ou não renove o plano, ele terá o cartão cancelado. No entanto, os clientes do Inter do Gourmet realmente tiveram o cartão e estão tendo o cartão cancelado. No meu caso, eu até mostrei na live do dia 20, eu mostrei o caso meu e do Jean, que nós fizemos a contratação desse cartão pelo Inter Week. Que é aquela rodada de investimentos que eu mostrei para vocês. O meu não foi cancelado, o do Jean não foi cancelado também. Nós continuamos com o cartão ativo normalmente, porém com seis acessos. Com certeza o meu e do Jean também foram reduzidos para seis acessos. Mas o mais importante de tudo isso é que os clientes do Inter Week, o Inter não está mexendo por enquanto. Pelo menos na live do dia 20 que nós fizemos ontem de abril, todos responderam que não houve nenhuma mensagem informando de cancelamento. Mas os clientes do Inter do Gourmet estão recebendo esse e-mail dizendo que vai ser cancelado. Caso você não renove a assinatura até a data que o Inter enviou para você, você vai receber essa notificação de cancelamento do cartão. Mas Leandro, e aí o que eu faço? Caso você seja cancelado, e neste momento você não tem condições de renovar o plano, mas daqui dois, três, quatro meses você tem interesse em voltar a ter o Black do Inter, você vai comprar a assinatura de novo. Você vai comprar o plano Inter do Gourmet, vai esperar os sete dias úteis para ativar o cartão na sua área do Inter do, vai aparecer o pop-up mostrando lá o cartão. Você contrata o cartão e o cartão vai chegar na sua casa de novo, o Black para você. Então nessa nova contratação. Bem, a assinatura não é de janeiro a dezembro, a assinatura é do momento que você assina, conta-se 12 meses. Então se você assinar no mês de julho, é de julho a julho, agosto a agosto, setembro a setembro, outubro a outubro. Então o mês que você assinou o plano, considera-se 12 meses daí em diante. Quando chegar naquele período, você não assinar, ele cancela de novo o cartão. Então só assinar realmente se você for usar o cartão em salas VIP e tudo mais. Certo? Então tá aí o que tá acontecendo com o Banco Inter, cancelamentos em massa aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E se você teve o cartão cancelado através do Inter do Gourmet por não ter assinado, comente aqui embaixo do vídeo para que a galera saiba também sobre o seu caso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Alex Souza, São Paulo, um grande abraço. Henrique Freitas, um grande abraço. Brother, um grande abraço. Marcos Paulo, um grande abraço. Aparecida Melo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.